A central passou, dominator ali em fogo, hein? Dominator ali na esquerda, hein? Vou pegar a meta. Eita vixia! Eita caramba! Quer rebater? Olha! Vai bater, vai bater! Vai nada? Bateu! Bateu! Tem dois, hein? Cuidado! Tem dois, hein? Senão eu vai perder ele, hein? Vai nada? Olha, na hora que eles descem eu pego o passageiro. Cuidado! Boa, boa, boa! Vai parar, olha! Vai parar agora! Vai parar, vai parar! Tá saindo o negócio do escapamento! Vai parar! Vai parar, vai parar! Ih, parou! Desci! Da esquerda rendeu? Que rendeu também! Ué, aqui tá fardado! Fardado de que esse aí? De... Polícia Civil... Tchau! Tchau! Tchau!